O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, brinca com a possibilidade de ser ministro da Agricultura de Lula. O destaque é de Vitor Hugo Salina. Geraldo Alckmin postou nas redes sociais um vídeo em que aparece com uma enxada capinando em um sítio. Na legenda, ele diz O TBT de hoje vai para quem ficou curioso sobre o meu esporte e passatempo favorito. Capinar, é aí que eu aproveito para botar as ideias em ordem. O fato se liga à expectativa de que o ex-governador de São Paulo, cotado para vice de Lula, assuma também o Ministério da Agricultura em eventual gestão petista. A postagem gerou reações de apoiadores que incentivaram Alckmin, mas também críticas. Sobretudo de eleitores do PT, que ainda veem com receio a aproximação entre o ex-governador e Lula. Chico Graziano, que foi presidente do INCRA durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, comentou, abre aspas, Pobre do agro. Fecha aspas. Parece que essa candidatura vice-presidente na chapa de Lula, do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está a todo vapor. Só falta definir um partido. Mas ele está muito confortável e está muito consciente dessa decisão. Tanto ele quanto o ex-presidente Lula falam abertamente, publicamente. Ele acabou de brincar, capinando. Quer dizer, ninguém mais se preocupa em desmentir ou descartar. Muito pelo contrário, o Lula está tentando afinar os setores mais à esquerda, mais ideológicos, tanto do próprio PT como de partidos aliados, PSOL, PCdoB, conversando em conversas com todos esses aliados, para vender a ideia de que, olha, é preciso derrotar o governo Bolsonaro. E para isso a gente precisa fazer uma aliança mais ampla. Não dá para ficar só no campo de esquerda. A gente tem que acenar para uma figura que é considerada uma figura de centro, até de centro-direita por muitos setores e esse alguém é Geraldo Alckmin. Então, tanto Lula quanto Alckmin estão muito... Essa questão está absolutamente resolvida e pacificada para eles. E o Alckmin também, inclusive, o Lula vem conversando com pessoas do PSDB, como o ex-governador Marconi Perillo, o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, sobre essa ideia e tem o apoio até de integrantes do PSDB para afiliar Geraldo Alckmin. Resta saber se ele vai para o Solidariedade, se ele vai para o PSB, que aparentemente a resposta é a solução mais viável, mas ainda depende de alguns impasses para a futura formação de uma federação com PT, IPC do B e PV, ou então se ele iria, por exemplo, para um partido aí, seria uma proposta mais audaciosa ainda, mas que Lula não desistiu, tentar atrair o Gilberto Kassab para esse campo também, já no primeiro turno, e filiar o Alckmin ao PSDB, ao que tudo indica. Por enquanto, Gilberto Kassab ainda insiste numa candidatura própria. A novidade é que ele não pensa mais em Rodrigo Pacheco, praticamente descartou, talvez o presidente do Senado que tenha descartado essa possibilidade, quer concorrer à reeleição do Senado, e o Gilberto Kassab, como bom político, uma raposa política, já trabalha com o plano B, ou melhor, dois planos Bs, filiar Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ou então Paulo Artung, que é ex-MDB e ex-governador do Espírito Santo. Bom, com relação ao Lula, o Alckmin já disse muito bem, né? Lula quer voltar à cena do crime, e quando o crime ocorre no campo, local aí da postagem, faltou colocar os figurantes petistas que sempre estão no assunto campo. Um monte de invasor de terra do MST depredando propriedades, invadindo e desrespeitando propriedade privada. É realmente uma vergonha, né? O agro-brasileiro vai sofrer muito, ou iria sofrer, ou poderia sofrer muito, num eventual governo do PT. Vai voltar toda a instabilidade, a perseguição ao homem do campo, invasão de propriedades, enfim, uma verdadeira vergonha que o PT perpetrou, porque realmente o MST não quer terra. O MST é um movimento político que arregimenta pessoas nas cidades, que não tem o menor conhecimento de agricultura, e vão para o campo para tentar forçar uma chantagem, tirar dinheiro dos agricultores. Aquelas lonas vazias, não tem ninguém dentro, a turma estorque o produtor rural que está sendo pressionado, toma uma grana e vai invadir propriedade mais adiante.